Jéssica, como é que tem passado? Com saudades de ouvir a minha voz, imagino. Jéssica, assim que aceitou o convite, comprometeu-se a seguir todas as indicações necessárias para garantir o seu bem-estar e de todos os que estão dentro da casa. Verdade ou mentira? Verdade. Jéssica hoje admitiu que ontem à noite esteve em contacto com o Rui Pedro e quebrou o isolamento obrigatório. O que é que tem a dizer a este respeito? Tenho a dizer que... Tenho a pedir desculpa, em primeiro lugar, e tenho a dizer que lamento esta ação. De facto, ele veio de Oliveira do Hospital ontem e, como tínhamos a certeza que eu ia entrar, as saudades eram muitas e não conseguimos controlar. Jéssica, tenho que lhe dizer que a sua honestidade é louvável, mas a sua infantilidade deixou-a em maus lençóis. A saúde dos concorrentes que estão dentro da casa está acima de qualquer coisa e, por isso, eu não tenho outra solução senão impedi-la de regressar à minha casa. É o nosso dever protegermos-nos e proteger o próximo, Jéssica. Claro que sim. E peço desculpa-me, desde já, por isto. Mas compreendo perfeitamente e, claro que sim, assumo as consequências dos meus atos. Faz bem. Isso demonstra também maturidade da sua parte. Jéssica, espero vê-la numa outra oportunidade, falar consigo seguramente e, para já, resta-me dizer-lhe até à próxima. Obrigada. Um beijinho. Um beijinho para si. Obrigada.